A coordenação de extensão do Instituto de Letras abre inscrições para os seguintes cursos. Curso de Língua Espanhola, vamos hablar. Para estudantes de 14 a 20 anos, nível básico, 40 vagas. Francês, gramática e prática de expressão oral em francês, 20 vagas. O aluno deve ter conhecimento correspondente ao nível A2 para acompanhar as atividades francês para a terceira idade, básico 1, 40 vagas. Básico 2, 20 vagas, idade mínima, 55 anos. Os cursos são gratuitos. As inscrições podem ser feitas no site www.ileel2.ufo.br.secle Um investimento de mais de 200 milhões de reais que deve gerar 2.700 empregos. É o que promete o novo shopping que será inaugurado em Uberlândia, no Alto Moarama. Trabalho e muita movimentação. No terreno de 140 mil metros quadrados está o novo shopping. Em 80 mil metros quadrados de área, operários de vários setores da construção civil se desdobram na conclusão da obra, na região do Alto Moarama. Aqui, cerca de mil funcionários trabalham direta e indiretamente na obra. 85% de todo o empreendimento de lojas, praça de alimentação, cinema estão concluídos. O novo complexo de lazer e compras deve movimentar a economia local e regional. Investimento na casa de 200 milhões de reais. Hoje, nós temos em torno de mil empregos diretos. No pico da obra, nós chegamos a ter 1.700. E depois do shopping aberto, entre diretos e indiretos, nós vamos ter em torno de 2.700 empregos. Toda a estrutura de concreto, metálica, elétrica, hidráulica, além do subsolo, estão prontas. A construção, que teve início em 2012, prevista para ser entregue este ano, ficará pronta em dezembro deste ano e deve impactar na rotina de milhares de pessoas. Aqui a gente tem um conceito de praça, então os corredores são muito largos, a gente tem grandes aberturas, uma ventilação natural. O paisagismo vai ficar maravilhoso e vai ser bem diferente de qualquer projeto de shopping aqui que a gente tem. E a UF está realizando um curso de massagem no campus Educação Física. É o Massoterapia, a arte de curar com as mãos. Aulas teóricas que qualificam os participantes com técnicas terapêuticas. Mas o conteúdo aqui não se resume à teoria. As aulas práticas proporcionam o contato e o conhecimento correto de cada movimento. É a arte de massagear para o bem-estar. O conhecimento da técnica propicia os efeitos que cada uma das técnicas deve promover numa massagem. Quando a gente quer um retorno venoso, quando a gente quer o alívio da dor, quando a gente quer reduzir um edema, quando a gente quer aliviar a pessoa que tem o intestino preso, problema para urinar, problema para dormir, dar maior relaxamento, um maior bem-estar. O curso de Massoterapia faz parte dos projetos de extensão da UFU através do Programa de Atividade Física e Recreativa para a Terceira Idade. São 15 alunos matriculados nesta primeira turma. Ao todo, o módulo conta com 30 horas aula. Esta é a primeira vez que a UFU realiza um curso desta natureza voltado exclusivamente para a terceira idade. E olha que os alunos destas aulas, eles já saem daqui aptos a desenvolverem diversas técnicas de massagens. Abrir um espaço para que esse aluno, futuro profissional, possa ter um contato com essa população especial, que é justamente a população da terceira idade. E ele possa colocar em prática tudo aquilo que a gente coloca na teoria. E o mais importante é o relacionamento entre eles, para que haja a interação ensino e prática do ensino. E eles possam levar essas pessoas a uma melhor qualidade de vida e melhorar a autoestima de todos eles. O projeto conta também com o apoio de estagiários do curso de fisioterapia. Entre os alunos está Bruna Lima, do oitavo período. Ela conta que ajudou a escrever o projeto pensando nos benefícios da massagem para os idosos. Nesse curso a gente proporciona para que eles possam aprender a massagem e poder passar adiante, fazer em você mesmo, como automassagem, ou fazer no próximo. Se sentir uma dor muscular, entre outros, a gente pode fazer a massagem para aliviar essa dor e essa tensão muscular. Uma iniciativa que agradou o seu Wilson Lopes. O aposentado tem menos de 10% da visão e conta que o contato com as técnicas de massagem o permitiu aguçar ainda mais o tato. Ele espera agora poder passar adiante os benefícios de tudo o que aprendeu no curso. Pretendo passar esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui em serviço voluntário de agradar e fazer, proporcionar melhor condições de vida para as pessoas que precisam, né? Que tem dores lombares, dores musculares, nervos, insônia, essas coisas todas. Que a massagem possibilita de facilitar a vida da pessoa. E agora você confere as vagas do nosso mercado de trabalho de hoje. Oportunidade de emprego para jardineiro. É preciso ter experiência mínima de seis meses e ensino fundamental completo. O cargo é para trabalhar no centro da cidade. O salário é de R$ 1.114,72 mais benefícios. Vaga para auxiliar de cozinha com o ensino fundamental completo. É necessário ter experiência na área de seis meses. O salário é de R$ 1.083,00 mais benefícios. Vagas também para serviços gerais com ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses na área. O salário é de R$ 800,60 mais benefícios. E oportunidade para técnico em eletromecânica com ensino médio completo e curso técnico na área. É preciso ter carteira de habilitação na categoria B. O salário é de R$ 1.500,00 mais benefícios. Estas e outras vagas de emprego você encontra no Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 32314433. E não saia daí que depois do intervalo tem o violoncelista e professor da UFU, Kayame Satomi, se apresentando aqui no TVU Notícias. A gente volta já. E não saia daí que depois do intervalo tem o violoncelista e professor da UFU, Kayame Satomi 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 e professor da UFU. 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 Kayame Satomi e professor da UFU.